Fabiola, que história é essa que a Letícia Spiller não quer que sejam reveladas as histórias das Paquitas? É o seguinte, ó. A Katia Paganotti, que era a Paquita Miúcha. A Miúcha. A Miúcha. A Miúcha. Nunca ouvi falar. Não ouvi falar. Ela fez um livro, né? A biografia dela. Sim. Que é Minha Vida é um Show. Opa! A biografia... Você leu? Vai ler a biografia? Bom, ela fez a biografia e nesse livro a Miúcha, a Paquita, entregou namoros das Paquitas. Pô! Pegação em ônibus que rolava durante as viagens pra show. Que isso! Tudo que acontecia nos bastidores. Ela disse que as Paquitas não eram amigas e não são até hoje. Ah, não tinha? Tudo falsiê? Tudo falsiê, falciane. Que elas chegaram a ter grupos no WhatsApp, mas que ela, a Katia Paganotti, a Miúcha, saiu dos grupos. E ela conta aí uma ameaça que ela recebeu da atriz Letícia Spiller. A Letícia Spiller, que também já foi Paquita. A Letícia mandou uma mensagem pro WhatsApp, pra Katia Paganotti, dizendo que se a Katia colocasse foto ou o nome dela, Letícia, no livro, que a Letícia entraria com o melhor advogado para processá-la. Eita! Só que é o seguinte... Ah, a Katia falou um negocinho da Letícia no livro. Falou? Que a Letícia Spiller namorou o autor Claudio Einrich. Mas isso daí tudo bem, porque na época era meio... Todo mundo sabia ali, virou capa de revista, saiu matérias na época, nas revistas de celebridades. Tem outras coisas, então, que a gente não tá sabendo. Alguma coisa aí, acredito eu, que cabeluda, que a Katia Paganotti, a Miúcha, sabe da Letícia Spiller, da Paquita, Letícia Spiller, ex-Paquita, que ela falou que se colocasse meu nome lá, eu arrumaria o melhor advogado pra processar. É isso. Olha aí, Fabiola Raipert falando aí da Letícia Spiller.